E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desativando a opção de determinar um tempo limite diário para estar utilizando o Instagram dentro da sua conta. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Então o que pode estar acontecendo também, não só por você estar desligando essa opção, após a nova atualização do Instagram, aconteceram algumas modificações e pode ser que o seu Instagram esteja fechando automaticamente após um determinado tempo. Então vou mostrar como você desligar essa função, venham até o Instagram, logo em seguida aperto aqui onde tem essas três barrinhas, venham até configurações e privacidade, em seguida procuro pela opção de tempo gasto, seleciono a mesma, venham até onde tem definir limite de tempo diário, seleciono essa configuração e como vocês estão observando vai estar selecionada aqui a opção de duas horas. Coloco desativado, aperto em concluir e a partir desse momento já vai estar desativada a função aqui dentro do Instagram e está fechando o aplicativo após duas horas de uso. Então é uma configuração muito simples que você está realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.